Em 1975, eu estava com 19 anos de idade. Morava ali em Sobral, minha terra natal, no interior do Ceará. E ali naquele ano, 75 em novembro, apareceu lá em Sobral, um padre chamado Nonato. Padre Nonato, gente boa, gente boa, um cara inteligente, um cara simples, amigo, fraterno. E o padre Nonato sempre ia à minha casa, ia ali para conversar com a gente. Eu com 19 anos de idade, ele conversava ali também com minha mãe e com meus irmãos. Padre Nonato, pessoa maravilhosa. Num certo dia, alguém levou um peru do padre Nonato. O padre Nonato, ele criava dois perus. O peru, aquela avezinha que se parece muito com o capote, com a galinha d'Angola, não é? Pois bem, e o padre Nonato criava dois perus. E um deles desapareceu, desapareceu. E ele ficou, sabe, triste, coitado. Ele chegava à minha casa, eu via o padre Nonato chorando, coitado. Eu via o desespero dele, por causa do furto de uma ave, de um peru, do peru do padre Nonato. E ali, ele disse à minha mãe, e disse também ao sacristão, que estava lá em casa num certo dia, ele disse que no domingo próximo, na próxima missa, dia do domingo, em que a igreja é mais lotada, ele disse que iria ali fazer um jogo, perguntar aos fiéis, de forma indireta, né? Para ele descobrir quem havia levado o peru dele. É, pois bem. E isso ele me contou, o padre Nonato. Eu fui testemunha. Quando foi um certo domingo, ele me disse, a igreja lotada, a igreja lotada, a igreja da cela em Sobral. Aí o padre Nonato foi e disse, dirigindo-se aos fiéis católicos que ali estavam, ele perguntou assim, eu gostaria, irmãos, de saber, quem de vocês tem um peru? Desse jeito, quem de vocês tem um peru? Quando ele disse isso, todos os homens que estavam na igreja se levantaram. E o padre Nonato, envergonhado, disse, não, não, pelo amor de Deus. Não era isso que eu queria dizer, não. Sentem-se, não era isso. Eu quero dizer o seguinte, quem de vocês já viu um peru? Aí nisso, todas as mulheres que estavam na igreja se levantaram. E o padre Nonato, coitado, desesperado, disse, não, pelo amor de Deus, vocês me atenderam muito mal. Não é isso que eu queria dizer, não. Por favor, sentem-se. Aí as mulheres se sentaram. Aí o padre continuou, não, o que eu quero saber é o seguinte, Eu quero saber, quem de vocês tem um peru que não pertence a vocês? Aí metade das mulheres se levantaram. E o padre Nonato, desesperado, não, pelo amor de Deus. Não é isso que eu queria dizer, não. Vocês me entenderam muito mal. Eu quero, vou ser bem claro, eu vou ser bem claro. Eu quero o seguinte, quem de vocês viu o meu peru? Aí nisso, todos os coroinhas que estavam ali na igreja se levantaram. Obrigado.